Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joana, criadora aqui do canal Joplanta. Desde já, pessoal, eu peço aí pra vocês deixar o joinha, tá? Se inscrever no meu canal, vou ficar muito grata, tá? E minha gratidão para aqueles que já são inscritos, cada um de vocês, tá? Gratidão eterna. Hoje eu vim fazer um passeio aqui com vocês, porque aqui em Uberlândia depois de 16, hoje é dia 16, né? Em 16 dias, pessoal, choveu 14 dias direto, dia e noite. Vamos lá, ver como é que tá essas meninas. Esse aqui é o boldinho, pessoal, ó. Tem quatro meses que eu plantei ele. Galhinhos, tá? De galhinhos, ó o tanto que tá bonito. Vou ter que pendurar ele. E aqui tá o sedum, trelecer. Acho que é assim, é nisso aí, nesse... É quase parecido. A Luciana Soares falou e eu esqueci. Mas é isso mesmo. Gente, olha que lindo que tá. Isso aqui tava na chuva, tá, pessoal? Por isso tá com pouca rosa. Tem que tá vindo fazendo manutenção, porque foi muita chuva, né? Mas fora isso, gente, olha aqui. Que show de bola que tá. Vou trazer mais conteúdo, pessoal. Mas eu tô esperando chegar meu celular. Bom, assim que chegar, eu vou tá gravando dos vídeos que eu prometi pras meninas, tá? Tá tudo anotado ali, tá? Eu não esqueço, tá, gente? Ó. É porque esse celularzinho aqui, quando tá com seis minutos, ela já tá piscando. Tem hora que eu gravo, quando eu olho, já desligou e eu continuo gravando, conversando sozinha aqui. Com as paredes. Ó. Esse aqui, gente, olha que bonitinho. É o boldinho também, tá? Prostáctio, sei lá o nome dele. Tá bonitinho. Olha esse aqui, quatro mesas. Prontei juntamente com aquele outro lá. Essa peça aqui é aquela que eu gravei uma vez, falei que era do... do pai dos meus filhos, ó. Da Carol e do João. Carol, olha aí, filha. Que lindo. Essa peça aqui, ela ia até jogar fora. Falei, não, não joga fora, não. Vou fazer um negocinho aqui nela. Aí, que lindo, gente. Aí, eu fico apaixonada. Achei que florzinha, ó. Muito bonitinho, né? Aí, vindo aqui, ó. Tá aquele capacete, aí. Desenvolveu bastante. Tá vendo? Gente, muita gente falou pra mim que é brega. Deixa eu falar pra vocês. Esse capacete é tão especial pra mim. A minha mãe achou ele e ficou, filha, eu tenho um capacete aqui pra você plantar. Então, tem coisa que não é boniteza não, tá? Sentimental. Uma coisa que a gente... Ela ficou um mês, né? Filha, tem um capacete aqui, vem pegar pra você fazer um arranjo. Eu fui, gente. Quando ela vê ele, ela fica toda feliz. Mãe, eu te amo, viu? Você é minha referência. Sempre eu falo isso aqui. Olha aqui, gente. A rosinha do deserto, minha irmã me deu. Eu preciso fazer levantamento, mas igual eu falei pra vocês, assim que chegar meu celular, a Joana não vai prestar aqui no YouTube, não, tá? Eu vou trazer mais conteúdo pra vocês, tá? Vou colocar em dia. Gente, chuva e sol. No início eu tive muita dificuldade. Bicha não pegava. Comprei essa planta três vezes. Essa planta veio lá da Luciana, do canal Cultivando Sonho. Pra mim, uma muda. Olha aí. Deixei na chuva, pancadão. Olha aí. Esqueci ela aqui. Agora essa aqui eu vou ter que decapitar, gente. Olha que dó. Mas olha em cima. Vocês lembram do tanto de haste que eu tirei? E olha o tanto que tá vindo lá. Olha lá, ó. Tem que tirar essas folhinhas, ó. Ó. Tira depois de seca, tá? Má uma. Não precisa ser decapitada. Olha pra vocês verem. Tá tristinha. Mas, gente, foi muita chuva, tá? Por isso que essas plantas estão assim. É... Eu tive ainda sorte, porque... Pensa em pancada de chuva. Você fala assim, amanhã eu vou acordar, vai estar todas destruídas. Mas são resistentes, tá? Pensa nas meninas resistentes. Essas suculentas. Deixa eu voltar aqui. Depois eu volto. Eu vou seguir essa bancadinha de cima aqui. Olha. O tanto que desenvolveu. Nos pote transparente, tá, gente? Olha aí. Olha essa coitada. Pesquisando, isso aqui é excesso de água, tá? Essas bolinhas que dá nela, ó. Tá? Tá rainaicada. É excesso de água. Tinha que ter tirado e plantado no substrato seco. Mas não tem substrato seco. Como eu pego minha terra no mato, a terra tá toda molhada. Falei, ah, deixa ela aí. Mas pesquisando, deu isso, tá, pessoal? Mas fora isso, gente. Eu só tenho a agradecer a Deus. Né? Olha aqui, essa coitada tem que ser replantada, ó. Raízes aéreas. Vou usar as misturinhas que eu fiz aqui. Olha aí que bonitinho que tá. Isso aqui é um negócio que eu coloquei, do Senese, Jacobicene. O Elton pronunciou certinho. Eu não sei pronunciar ele certinho, não. Olha, gente. Resultado da chuva. Então, assim, vai dar trabalho, vai ser... Ó, o gatinho derrubou minha... Minha paraguaense, eu joguei as folhas aqui. É aquele sedunzinho, pessoal. Que linda. Essa cebolinha veio lá da Luciana também, no canal Cultivando o Sonho. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não tinha visto essas florzinhas, porque choveu muito. Olha aqui, gente. Que bonitinho. É, é uma cebolinha, ó. Jesus. Olha aqui minha pitaia, que eu achei na rua. Só tá que cresce. Virando aqui. Aí, vou passar rapidinho com vocês. Olha que bonitinho que tá isso aqui. Meu Deus. Tá tudo bonitinho, ó. Lobo tá pra todo lado. Meu baúzinho tá na chuva e no sol, tá, gente? Minha pálida tá horrível. Mas eu vou dar um jeito nela. Não sei que dia, mas eu vou dar. Olha que bonitinho esse cálculo, pessoal. Esse aqui. E a vasinha de sorvete é pequenininha, viu? Que bonitinho aqui, tá? Olha. De uma folhinha da Mauna, que é o tanto de mudinha que saiu na folhinha. Isso aqui tudo tá da manutenção, gente, ó. Que dó. Garrafinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um galinho que caiu ali, ó. Olha aqui. Tudo mudinha da orelhinha de burro. Ainda bem que eu fiz muita, porque a outra lá tá morrendo. Coitadinha, ela tá morrendo. Agora olha essa aqui. Deixa eu pôr na sombra pra vocês terem noção. Aí a... Eu vou deixar a florzinha abrir, depois eu tiro a arte floral. Só pra mim ver a florzinha. Eu sou curiosa. Eu gosto de ver a florzinha. A... A black. Sol e chuva, tá, gente? Tirei, não. Não tirei. Esse arranjinho aqui tá show de bola, né? Então, pessoal. Era só pra mostrar pra vocês rapidinho como é que estão essas menininhas. Olha o tamanho da minha Vivi, hein? Tô esperando abrir a florzinha. Assim que abrir, eu volto mostrando pra vocês. Tá bom? Mas fora isso, gente. Tá um show de bola. Minhas latinhas de atum. Que graça que estão. Meu aviãozinho. Meu coco. Meu aviãozinho não, gente. Meu elefante. Meu filho falou pra não pendurar ele. Eu vou pendurar. Meu aviãozinho tá aqui, ó. Vou parar por aqui, gente. Não vai ficar muito grande, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Quem gostou aí, deixa o joinha. E eu vou vir com mais conteúdo. Assim que chegar meu celular, eu vou... Tá fazendo os vídeos que vocês me pediram. Não esqueci. Tá tudo anotadinho ali, tá bom? Um abração. Pra vocês que ficaram até aqui comigo. Mas, gente, tá tudo muito lindo. Olha que show. Deixa eu mostrar aqui pra vocês e falar. Olha aqui que bonitinho. Eu vou... Pintei de noite. Olha que bonitinho. Tô parecendo sorvete. Baldinho. Um abração, viu, gente? Cada um de vocês. Até o próximo vídeo.